Música 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 Fala ai daqui aqui, esse é muito melhor um vídeo Música galera eu estou trazendo para vocês mais um vídeo do nosso canal O vídeo de hoje é o seguinte Eu estou aqui jogando League of Legends Estou numa partida ranqueada na minha main Então vamos nessa, estou de ZED Pedindo para pegar ZED de novo aqui no canal Então aqui estamos Eu estou contra uma missa ppink Que vai ser bem chatinha pra mim, eu tô contra um Ryze, tá ligado? Então vamos nessa, que é o seguinte... Oh, eu errei o Minion. Porque eu não queria ter errado aquele Minion ali, não. Já deu o famoso Poker ali. Cada um tem 2 de farm, isso é interessante, porque ele acabou errando um Minion. Eu errei. O Poker ali acaba sendo um pouco mais efetivo do que o meu por causa disso. Tipo, o ED acaba recucheteando em todos os Minions e tudo mais. Então você acaba pensando meio chatinho. Ahn, o jeito disso mudar é eu ficar longe dos Minions, onde ele pode matar. Pelo menos agora nesse início, né? Ahn, vou pegar meu W porque é um jeito de escape. Como ele sim pode gankar level 2, tá ligado? Eu não acredito que ele vai gankar level 2, mas ele pode vir a gankar, então... Caso ele venha, estaria preparado. Tá. Consegui desviar pelo menos do Qzinho dele. Ahn... Vai ser bem chato essa lane aqui, na real. Porque tipo... O Ryzer ele é ranged, e ele é um ranged que tem burst damage absurdo no... Tipo, em 2 skills dele, tá ligado? No fucking EQ ele tem muito burst. Pô, tá mostrando uma estrema pouca merda assim, cara? Meu Deus, por que que meu lábio tá assim, velho? Wtf, na real. Tá, vou ter que usar uma cote. Merda. Eu comecei de refill pra testar contra a Ryze, nunca tinha feito. Consegui do Thunder Lorde. Ahn, sempre algumas trocas assim, quando eu consigo infligir o Thunder Lorde é sempre mais interessante. Do que a gente só, tipo, dar o... Dar o... Dar o WE, tá ligado? O WE, tipo, em um Q só, tá ligado? Acabando infligindo o Thunder Lorde. Então sempre consegui infligir o Thunder Lorde é bem mais... É uma troca muito melhor pra você. Consegui farmar tudo aqui, nice. Ah, perdi esse Minion. Fuck! Tá. Ahn... A gente tem que focar em pegar o máximo de Minions possível. Vou colocar meu... Meu Q de novo. O Ryze deu... O Ryze tá minha. O Ryze pode subir pra tentar matar o cara lá em cima, pô. Puta merda. Eu esqueço que ele corre muito. É, a gente consegue solar ele porque ele tá de Ghost. Mas... Esse Tyrant dele vai acabar me ferrando bastante. Porque dá... Tem necessidade pra ele. Isso é bem bad. Ok. Tocar um Qzinho pra cá. Ok. A gente tá com... Nossa, a gente tá com muito mais time que ele. Isso é muito... Isso é muito nice. A gente só tem que manter o farming assim. Porque tá ótimo. A gente vai conseguir crescer bastante em cima dele, tá ligado? Tipo... Eu já tô com muito Gold pra voltar pra base e fechar um Hex Drinker, eu acho. Não, não, não. Desqueço. Não é mais. Tô achando que eu tô... Sou ricão aqui. Ahn... Ele tá deixando puxar. Isso, é. Não tem muito o que ele fazer. Ele podia tentar, tipo, resetar o Wave mesmo. Acho que ele não vai conseguir fazer não. Como ele sentava lá no top, agora é interessante tentar pokear ele máximo, tá ligado? Opa. Uh, eu errei tudo. Ah, é, é, é. Perdi tudo ali. Eu errei tudo. Tipo, os minions. Ele. Ih. Tá, eu tenho 36 de farming e tenho 21. Caralho, ele tá perdendo muito rage nesse farming. Ahn... Não quase não acertei. Tá. Ahn... Seguinte. Nessa matchup daqui eu consigo solar ele no level 6. Porém, entretanto, todavia... É esse meio boi... Res de recal? Res de recal. Dei recal. Tá. Vou puxar essa aqui então. Bem rápido. Normalmente quando você tem que puxar a lane rápido, você, tipo, começa... Na wave, na back wave, tá? Porque assim, consegue dar um fast push bem melhor. Eu não mato aquele Z lá, porque eu tô sem ult ainda. Mas se ele ficar lá pra botar... Tá, ele deu W. Aí eu vou tentar misturar o Q de novo. Só vou tentar desviar. Ou não. Ok. Ahn... Esse vizinho conseguiu atrasar a minha base. Isso foi bem bad. Porém, eu vou botar a base agora e vou pegar Rex Drink. Ahn... Eu prefiro pegar Rex Drinker o mais rápido possível. Do que fazer qualquer outra coisa. Por quê? Ahn... Tipo... Se eu pegar Rex Drinker agora, o que acabou de acontecer, né? Acaba sendo muito... Um ponto bem positivo pra mim. Porque eu vou conseguir ter mais possibilidade de troca. Uh, boa. Ele se flechou. Foda que eu acho que ele não ajudou, velho. O cara morreu ali. Ou não. Ok. Não morrendo... Não morrendo tá bom. Res de me aqui ainda, como eu já pinguei. Eu peguei ult. Agora eu vou descer lá pra ajudar. Os caras tão trajetando lá. Tá merda, né? Tá. Rise do Ghost. Ok. Ah, pare. Não acompanha. Mano, eu pinguei que o cara tava descendo. Tava chegando na base ainda, filho da... Eu... Eu acho muito engraçado isso, velho. Sério. Ah, vai. Não falou comigo, então. Vou descer. Not so bad. Olha, eu vou fazer uma parada que eu gosto muito de fazer de sujeira. Vou guardar ali e vou ficar esperando aqui. Ele vai ter que passar por algum dos dois lados. Oh, rapaz. Que merda. Eu achei que ele ia vir pro meu lado. Bom, a gente tem mais farm que ele. Bastante farm na frente dele ainda. Isso é muito bom. Ok. Uh. A gente tá dando bastante dano. Aí a gente mata ele. Quando eu tiver meu W de novo, a gente mata ele. Eu só tenho que baitar o shield dele. Se ele ficar sem o shield. Como ele tá agora. Mas eu não tenho o W agora. Isso é bad. Tá. Nossa, você morreu pelo exe. Hum. Não foi muito boa essa troca não. Foi horrível essa troca, na verdade. Se eu consigo baitar o... Speca, eu matei ele. Ah. O que que ele fez de errado pra ele perder isso aqui, tá ligado? Ele basicamente... Deixa eu ficar melee com ele. Ele tomou tipo 3, 4 shurikens. Acho que ele tomou 3 shurikens. Que acabou infligindo muito dano. E eu acabei conseguindo matar ele. Isso é uma parada muito interessante que você fazer contra um Ryze. Porque normalmente o Ryze não tem muita noção de dano. Que você pode acabar infligindo nele de Zed. O Ryze garante muito no shield que ele tem. Um rapaz. Vou lancar o top. O Ryze garante muito no shield que ele tem. E isso acaba sendo uma parada muito bosta. Tipo. Isso é normal. Por conta do champion, tá ligado? Eu não vou tipo falar que o cara tá jogando mal por conta disso. Porque quando eu jogo de Ryze eu também me defino muito. Em questão de... Em questão disso, tá ligado? Eu consegui matar esse cara. Ah, eu cancionei outro ataque velho. Tá matei. Ok. Agora eu tenho que correr por causa do Ryze. Ele provavelmente vai tentar lutar no top. Ele tem ult. Mas... Eu já tô vivo na realidade. Ele só vai me matar se ele tá debaixo da torre. Eu vou até... Mano, eu vou até meitar o cara velho. Que eu mato ele ainda. Eu tenho a Hextrinker. Oi. Otário. Eu vou dar a base de qualquer jeito. Eu poderia muito bem ficar aqui. Mas eu tô com bastante vantagem. Então eu só vou dar a base. Tipo, não vale muito a pena eu ficar. Tá ligado? Mas fácil, só sai mesmo. Ao diante de phase eu vou pegar uma pink. Porque é bem importante você ter pink. No game. E por que que eu vou começar de cutelo contra o Ryze? Já que é um champion que vai fazer muito HP. Tem um Malphite e tem um Lee Sin. Tá ligado? A gente pode... A gente pode ficar despreocupado com o Mazahar. Porque ele não vai fazer armadura. Se ele fizer vai ser só umas zonas. Mas eu acho bem provável por enquanto. Tipo, o Lee Sin ele pode rushar tanque. Tanto quanto o Malphite. O Malphite ele vai rushar um semblante. Porque ele tá contra um AP. É bem normal isso. Tá ligado? Mas... A gente tem que tomar cuidado com isso. Tipo, a longo prazo. Tá ligado? E a longo prazo o que mais me preocupa é ele. É o Malphite. Então, eu já vou fazer o seguinte. Eu já fiz o Fago. Porque eu já vou começar de cutelo. Eu vou tentar tirar o cara do jogo. Tá ligado? Errei feio, eu errei rude. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém ali? Mano, eu odeio o maluco ficar pingando sem saber, velho. Mano, pinda se tu sabe se tem alguém aqui realmente, tá ligado? Não pinga a toa não, velho. Please. Eu ainda estou de Rex Drank. E eu mato ele ainda. Foi muito bom esse ganho. O Lee Sinif jogou muito mal, porque, tipo, ele demorou muito pra ele lutar em mim, e aí eu consegui ter reflexo suficiente pra eu mexer minha câmera, ajustar um ângulo bom pra conseguir lutar ele, tá ligado? Ele jogou mal. Deu bastante dano nele. Ele gastou minha Axe Drinker ali, mas tá de boa ainda. Eu mato ele de qualquer jeito. Eu tô bem forte. Tipo, eu consigo garantir bastante dano no meu outro Ender Lord quando ele voltar e tudo mais. Hum, eu devia ter cessado semilk ali. Semilk iria garantir muito dano ali no cara. Tá. Uma coisa que não pode acontecer é ficar tomando muito free kill dele, assim, porque senão acaba ficando um erro ali todo. Assertei, nice. Eu tô começando a ler mais um pouco os movimentos desse Rise, que estão sendo um pouco mais previsíveis ao passar do tempo, tá ligado? Eu vou continuar aqui porque eu vou forçar ele a ficar. Forçando a ficar, eu consigo matar ele de boa. Eu tenho o Ignite ainda. Então, no meu próximo W, eu já consigo chegar perto dele. Eu mato ele. Pelo menos que ele tenha Flash, mas eu acho que ele prova que ele tenha Flash. Ah, ele vai ficar muito safe. Ele vai ficar muito safe. É, eu acho que ele não sabe o time da minha ult. Tipo, se ele só fosse o time da minha ult, ele ia se aventurar e ficar um pouco mais coisado. Tá, eu só tenho que correr aqui agora. Ah, eu vim pra toa e tenta matar o cara, mas ele tava longe ainda. Eu joguei mal. Ele tem ult ainda. Eu acho que esse trainer poderia ter continuado. Ao invés de ter, tipo, dado um... Ele deu um passinho pra trás e é muito troll. Se o Kannett tiver ult, ele mata. Matou. Não tinha ult, mas matou. Boa. Fechei com o Telo já. Tô bem forte. Agora vai ser um ponto do game onde, tipo... Ó, o exeito tá sem Flash, tá? É bem importante falar isso. Agora vai ser um ponto do game onde, tipo assim... A gente vai ter que ficar um 3-1. Eu consigo matar qualquer um do outro time de boa. Num V1, ninguém me para. Eu acho que num V2, ainda eu consigo, tipo, matar, tá ligado? Um dos dois, ou então os dois. Então... É uma boa coisa pro meu time aí, porque eu consigo garantir bastante espaço. Nessa consideração. É bom o Brawn não se mostrar ele, não. Ele roubou o raid. Nice. Era bom ele não se mostrar ele por causa desse Mousahar, tá ligado? Mas tô indo nele. Vira, velho. Ah, o cara ficou com medo de virar, mano. Aí não, né? Mano, quando você vai com o Zed assim no time, não fica com medo de virar, não, tá ligado? Não, acho que eu tenho, tipo, o ult, o W e tudo mais. Eu consigo chegar bem rápido. Não fica com medo de virar, não. Hum, quase consertei a segunda. Aí ele zoogou o seu ali já, ok. Tomei o ult dele. Tô vivo. Nice, clã. Easy gank. Loot. Se eu puxar isso aqui. Será que ele vai tentar militar? Nah, não vai não. Ele ultou o Brawn ali atrás. O W eSolkenn aqui. Nice, clã. Nice, muito nice. Vamos só levar esse mid aqui. Tá de boa. Mano, isso foi muito, tipo, random, esse tipo, fight. Sério. Ih, 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 ih. Ele tacou câncer na minha cara. Ai, não. Esse câncerzinho na minha cara agora foi... Ih. Tem que ficar desviando do, 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 do Sinus do cara, do câncer do cara, sei lá. É, eu flushei. Por ver das dúvidas. Eu achei que eu fosse morrer. Se eu continuasse ali. E eu ia, supá. Vou pegar esse fruto maior aqui por causa da ult do EZ. Não sei se ele tem ult ou não. Então é uma garantia melhor aqui, tá ligado? Já vou fazer esse aronguês aqui também. Nice. Ah, eu tenho 105 de farm e o Ryze 158. Ele tá jogando muito mal de Ryze. Ainda mais nessa matchup aqui. Cara, eu só ler de novo, velho. Se ele bobear, eu só ler de novo. Oxi. Opa. Calma, só beitá. É de boa. Porra. Sei lá, né? Onde é que o Kennen tá? Ele tá de ult ainda. Porra, Kennen... Eu não sei se o Kennen chegou agora. Eu acho que ele chegou agora não, porque ele tava ali embaixo. Mas ele trollou, né? Hum, nossa, o Kennen. Nossa senhora, esse Kennen tá jogando... Nossa, esse Kennen jogou muito mal. É de ganhar a ult fight. Meu Deus do céu, velho. O Kennen trollou hard. Eu nem pensei que o cara fosse sair, tá ligado? Nem cogitei que ele fosse sair, mas o Kennen jogou muito mal. Bom, eu vou fazer o seguinte nesse game aqui. 15 segundos eu tenho ult, não vou nem pro bot. Tá ligado? Não é necessário. Tipo, não tem muito motivo pra ele voltar. Por mais que eu estivesse em flash sem ult, é... Sei lá, tá ligado? Pra que que vai voltar? É um Zed. Tipo, por mais que eu estivesse sem ult, era interessante a gente ir pra cima dos caras. Eu tô dando muito dano. Tipo, um WEQ. Então, não tem muito motivo pra, tipo, só dar aquela recuada randônica que ele deu. É foda. Porra, protobelt no CD é complicado. O cara gastou protobelt fazendo o que, mano? Andando no mapa? Nossa. Tentar fazer isso aqui. Kennen ganha pra aquela parte da jungle, onde o Brawn tacou aquele bichinho. Aquela florzinha. Tá, tô de boa. Morri. Ah, meu mano. O Brawn tá de Exaust ainda, cara. É, pro Brawn eu gastei Exaust antes, mano. Não, assim, desse jeito que ele gastou. Kennen vai matar os dois. Não, porque ele errou protobelt. Loool. Ele matava os dois sozinho, mas ele errou protobelt. Meu Deus. Mano, eu achei isso muito engraçado. Uma parada muito estranha mesmo. Tipo, não só da platina, mas de todos elas. O player, ele acha que, tipo, a skill dele é pra ser guardada pro late game, mano. Usa o bagulho logo, tá ligado? O Brawn gastou muito Exaust e acabou resultando que eu morri por causa disso. Se ele tivesse, tipo, exaustado o Lee Sin, eu não teria morrido. O Lee Sin me deu, tipo, cerca de 300 a 400 de dano. Muito de boa. Se ele tivesse denado esse dano do Lee Sin, tipo, reduzido pra 150, 200, eu tava vivo ainda. Então, tipo, ele jogou mal. Ele morreu, ele gastou Exaust, tipo, randomicamente. Nunca mais você pega o build da Nett. Essa é ruim. Lógico que é ruim, mano. Nesse patch que a gente tá, tá bem ruim esse build. Porque, tipo, a build pro Lucy antigamente era fazer a Yumu pra dar mais ataque speed, tá ligado? E aí ele não precisava fazer, tipo, uma dançarina ou algo do gênero. Ele poderia fazer até, mas não seria o item core. E agora, como não dá mais ataque speed, ele não faz mais por causa disso, tá ligado? Uma coisa que, tipo, eu acho que pode ser interessante a gente fazer. Forever agora é isso. É um 3-1, tá ligado? Me deixa splitando. Ou então, tipo, sei lá. É... Puta bossa, eu não consigo isso. Sei lá. Deixa eu ver o dano desse cara que eu tenho. Pouquíssimo dano. Ele começou de manopla. Porra, ele fez, nem entendi. Ah, ele pensou bem, então, pelo menos. Ele percebeu que, tipo, a lane phase acabou muito rápido contra aquele cannon. Ah, tem o Ryzenk, obviamente. Tá, só vou correr. Quase que eu levei o top. Ok. Vou puxar o mid. Não tem muito pra que eu ficar, tipo, andando por ali. Vou rodar aqui. Garante visão é muito importante, tá? Então, sempre que possível, garantindo visão aí. Opa. Miser. Vamos dar fast push aqui. Como eu já disse, fast push é só acertar back wave. Padrão. Por que reportar o mal fight? Coitado do Malmo. Ele não tá jogando o teu mal assim. Ele jogou bem. Ele tá pensando antes de jogar. E não tem motivo pra ele voltar muito, tá ligado? Tipo, o time dos caras vai perder de qualquer jeito. Tinha um 2 no top pra tentar me segurar. Os caras, tipo, não me seguraram. Eu não gastei nada fora o meu ultimate. Foi o Ryzenk ou o Jokumal? Foi uma forte. Vou continuar puxando isso aqui e a gente consegue levar NB mid ainda. Hum, tá. Vou ter que descer. Descer eu tô descendo muito tarde, mas... Vou descer isso aqui pra matar o EZ. E eu matei ele tranquilo. Ah, eu tenho ult em 10 só. Merda. Se o Brown sair vivo, nice. Cadê o cara? Tá aqui. Eu matei ele. Não, 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 não. Ih, 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 Ih. Tá aqui, por favor. E isso, Latos? Tô no Brown, certeza. Morrendo desse jeito? Ah, nada não. Eu vou fechar o I1O pra eu ter mais move speed. E eu já vou começar a buildar... O que é que eu posso começar a buildar? Acho que eu vou começar a buildar isso aqui, talvez. Né, né, né. Vou fazer isso aqui. Esse trick vai ser bem interessante. Vou fazer a pickaxe primeiro. Que vai ajudar mais. Com AD fixo que ela dá e tal. Ahn... Mano. Porra. Ainda tomou solinho ali. Foi complicado, né, my boy? Complicated. Ahn... Eu vou continuar puxando mid porque, tipo... Eu não hitei muito mid, tá ligado? Como eu já tenho dois no top, então vai ser de boa. Fast push de novo. Ahn... Eu tô de blue, então o fast push agora vai ser bem interessante. Pra quem não sabe, blue pra Zed dá tempo de... Dá cooldown reduction. Então as suas skills voltam mais rápido. E ele também te dá regeneração de energia adicional, tá? Então, tipo assim... É... Você basicamente recupera a sua... Que seria a sua mana mais rapidamente, tá? Então não tem muito pra que você não fazer algo do gênero. Tem um rise por aqui. Boa. Ah, eu só lutei pra ficar bonitinho ali. Tinha muito nis pra eu ter ultado não. Só meu W matava ele já. Pela. Olha o Luciano no hook ali, como é que vai. Luciano no trap, sons hook, sons... Vou ficar aqui pela wall porque eu... Putz, o cara... Putz, eu tô pelo wall. Tá, ó. O EZ tá avançando ainda. Uh, pegou. Nice, matamos. Eu não tenho rei ainda. Parece que vai ser bem complicado. Eu precisava de rei pra matar. A gente só mata esse cara aqui facilmente de rei, tá ligado? Isso é foda. O que esse braão tá fazendo, gente? O que esse braão tá fazendo ali, gente? Vai dar strike. Falei que ele ia dar strike? Muito óbvio. É bem previsível a polir esses caras, velho. Óbvio. Quem é que tá ali embaixo? Mozaha. Tá. Ih, eu tô tankando a torre ainda. Morri. Não acredito que eu tô tankando a torre ainda. Meu Deus. Eu achei que eu tinha parado de tankar já, velho. É, falta de atenção complicada, galera. Foi muito mais bad isso. Foi falta de atenção completa. Eu não morri nisso aí, não. Muito pelo contrário, inclusive. Mas bom, a gente vai conseguir levar a base dos caras ali embaixo. A torre vai cair. Provavelmente. Eu acho que o Lee Sin não vai conseguir segurar. A menos que ele consiga, sei lá, tipo, ultar esse superminim. Mas ele não tem ult, não é mesmo? Então nem se ele tivesse ult ele conseguiria. Isso é o melhor de tudo. Mano, uma coisa que eu posso fazer É splitar uma lane só. Pessoal, me deixa splitar pot barra mid. Bombaram. Vai ser nice. Vai ser a melhor coisa. Por que que eu não quero splitar o top? Já que o top é uma das unicas lanes que tem torre, né? Fora o mid. Porque, basicamente, se eu splitar o top, vai ficar muito na cara que eu vou ficar, tipo, que eles vão tentar fazer o barão, tá ligado? E meu time não me ajuda, velho. Ó, tem um cara ali no bot ainda. Tá merda, isso aqui é complicado. Mano, quando você tá com, tipo, um Zed, e quando você tá com alguém que aparenta ser frontcaller, tipo, shortcaller, orde-last, sei lá, ouve as calas do cara, tá ligado? Aí os caras falam uma merdinha ali boa, saca? Consegui o den-out dele. Eu não tomaria-out dele de qualquer jeito, porque eu tô com a bunch-zona, boladamente bolada. Tá, usaram a redenção ali. Porra, eles zoam em mim, velho. Eu não consigo ir. Vou ativar o meu bunch de novo aqui, nice. Vou bater nisso aqui agora. Sim, seguindo, eu vou ter o W de novo. O que é bem interessante. Deixa eu tomar esse heal aqui. Boa. Errei. Tá. A gente consegue levar o NB top ali. Ah, acho que a gente tem ult já. A gente tem que tomar cuidado pra não ficar muito juntos. O que é que a gente tá fazendo, velho? O que é que a gente tá fazendo, velho? O que é que a gente tá fazendo, velho? O que é que a gente tá fazendo, velho? O que é que a gente tá fazendo, velho? O que é que a gente tá fazendo, velho? O que é que a gente tá fazendo, velho? O que é que a gente tá fazendo, velho? O que é que a gente tá fazendo, velho? O que é que a gente tá fazendo, velho? O que é que a gente tá fazendo, velho? O que é que a gente tá fazendo, velho? O que é que a gente tá fazendo, velho? Ok. Já falhei o que? Já né. Dá pra terminar isso aqui agora. Claro que eu não tenho redestruído, então eu tenho ataque speed pra isso. Ah, dá pra tentar terminar isso aqui. Não! Ah! Ah! W não saiu a tempo. Eu previ que o cara ia me lutar assim, mas eu não consegui parar a ult dele. Fuck! Tá. Ahn... O que foi bad agora? A gente já teria terminado esse jogo. Porém, entretanto, o meu Kennen ficou fazendo vários nados no bot. O meu Watcher N quis tentar dar engage na jungle pra tentar pegar o red. A gente não fez dragon, não fez baron, não levamos o jogo. Isso prolongou muito mais ainda o jogo. Muito mais não, mas cerca de 5 minutos a gente prolongou com certeza. Isso às vezes é muito ruim num competitivo, ou então numa partida de alto nível. Por quê? Por exemplo, se o cara tivesse uma Vayne, ou então algum outro time que escalasse mid-late game, essa pessoa poderia provavelmente ter feito algum item mais forte, tá ligado? E com esse aprimoramento, a pessoa provavelmente estaria... Tipo, se ela soubesse jogar, ela poderia carregar o jogo sozinha. Saca? Mas sei lá. Trainda poderia ter feito barão, ele foi tentar pegar kill. Outra coisa que também é um pouco negativa, é que a gente consegue... Caralho, o cara tá muito puto esse Trainda, né? A gente fechou o jogo. Não, 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 não! Merda. Não consegui voltar no maluco. Ah, foda-se. É, ganhamos o jogo já. Não tem muito. É, ganhamos o jogo, galera. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clica no gostei se gostou, não me favoritem nada. Depois vocês pediram mais edge, então eu decidi trazer pra vocês. E eu espero que vocês curtam os próximos vídeos. Eu queria pedir desculpa pela falta de vídeo aqui no canal de novo. É... Acabou que tem um tempo aí, tá tendo... Eu tô tendo um tempo aí meio... Tipo, volta às aulas e tudo mais. Então tem que me adequar aos cronogramas, aos horários de novo. Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal pra ter mais. Que vai ter mais, né? Então acompanha os outros próximos vídeos, então é nóis. Peça seu campeão aqui embaixo. Ah, tem muito tempo na lista. Mas eu vou ver se eu consigo trazê-los o mais rápido possível, tá? Desculpa por não trazer também a demora. Enfim. Eu vou tentar trazer o mais rápido possível. E é nóis, galerinha. Falux!